São Félix de Minas. Um homem foi preso com uma arma de fogo por ameaçar a companheira. Segundo a Polícia Militar, a mulher já foi vítima de ameaça, né? Mas essa foi a primeira vez que ela o denunciou. É, o sargento Marcelo Bina, ele atendeu a essa ocorrência. Ele vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar aqui, diretor. Nós fomos solicitados e, segundo a vítima, ela havia sido ameaçada com arma de fogo pelo marido. E ele possui essa arma, que tem um documento, uma arma legal. Contudo, ele havia retirado essa arma de dentro de casa e efetuado uma ameaça contra ela. Então, nós fizemos o rastreamento, ele foi localizado. A arma foi apresentada, mas em virtude da ocorrência, em virtude da ameaça, a arma de fogo foi apreendida e ele preso e conduzido à delegacia. Uma pistola 9mm. Ela nos relatou que, embora não tenha feito ocorrências anteriores, que já houve ameaça. Então, é a primeira vez que ela solicita e realmente faz a ocorrência e todas as providências foram tomadas. Foi uma ação muito rápida. Assim que fomos acionados, o autor foi localizado, a arma também e segue a disposição do delegado. É, e quando ele diz a disposição do delegado, significa o quê? Que vai ter um inquérito que vai versar sobre isso aí, né? É, colher informação, depoimento. Que coisa, né? Que coisa, né? Que coisa, né? Que coisa, né? Obrigado.